Fala pessoal, hashtag sextou e hoje nós continuamos nossa saga colocando em prática nossas estratégias que eu estou te ensinando aqui passo a passo a operar aqui no nosso canal do YouTube aqui do Papai Lobo e se você chegou agora e não é inscrito no canal, já deixa ele aqui, a tua inscrição, se inscreve no canal ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum episódio da nossa série aqui porque estão fazendo vídeos diários para você rumo à nossa liberdade financeira na Bolsa de Valores quem está seguindo esse passo a passo e colocando em prática certamente vai alcançar a sua aposentadoria através da Bolsa de Valores e no vídeo de hoje, hoje teve payroll, uma notícia americana com base no relatório de emprego americano como é que está a taxa de desemprego e a empregabilidade no caso do mercado um dos principais pivores do mercado que movimenta na economia é uma população bem empregada dá a entender que tem moeda sendo paga e corrente e isso faz com que a economia gire e esse termômetro do mercado americano movimenta o mundo inteiro então essa notícia acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês quando esses relatórios são divulgados, geralmente às 9h30 aqui do nosso horário de Brasília o mercado tem grande volatilidade e todo investidor já fica aí na sexta-feira, já fica com o pé no freio e hoje a gente também manteve um pouco o pé no freio em nossas operações e aí eu quero te mostrar aqui na tela, vem lá, roda a vinheta voltando aqui pessoal, o nosso primeiro, nossa primeira operação ela aconteceu justamente ali depois que o mercado, ali já estava atuando o mercado já estava trabalhando e a gente conseguiu ali esperar um pouquinho porque as margens de preço estavam muito distantes umas das outras e aí com isso a gente precisou esperar um determinado cenário devido à notícia que acontecia às 9h30 e durante a notícia eu não gosto de operar eu gosto de operar antes ou depois do evento da notícia eu não gosto de operar notícias de mercado e aí vamos aqui para a tela para a gente ver aqui como foi a nossa primeira operação o mercado como ele já abriu um gap de baixa eu já estava fazendo ali um movimento o mercado vendedor, um gap de baixa aí ele chegou na minha primeira marcação de tempo versus o preço ali né, nessa região de 100% aqui do tempo preço após ele fechar o primeiro box ali vendido eu já vi ali um movimento comprado e retorno eu entrei na minha compra né entrei comprado ali naquela região e com um alvo de 6 porém como eu estava ali meio com ainda no primeiro dia aí já estava próximo ao perro eu já senti uma volatilidade e eu não consegui sustentar a operação até os 6 pontos então ali eu subi um pouquinho a meu favor né, o mercado eu já fui lá e protegi a operação já ali lucrando ali um pouco 70 reais mais ou menos né, acho que foi uns 70 deixa eu ver como é que foi deixa eu zerei essa operação foi 70 reais ali foi que eu peguei e protegi a operação e aí depois o mercado foi cara subiu rapidamente né entrou volatilidade entrou pressão ali já o pessoal esperando ali a notícia ali do perro tá e aí essa foi a operação que a gente conseguiu aí pegar a outra operação ela estava foi mais sustentada né da seguinte maneira aqui ó a outra operação o mercado já tinha andado bastante na notícia tá vocês vão ver aqui ele vai passar um pouquinho agora aqui e aí o mercado ele já antecipou aqui um pouquinho né também o mercado estava meio que toda parada aí né antes de pegar meu alvo agora que eu fui lá do meu alvo que era pra ter pego esse alvo aí de 6 pontos 10 pontos nessa operação tem peso na verdade eu queria levar essa operação até aquela marcação verde ó a gente quase chegou lá perto da marcação verde ali e depois disso desse movimento aí ó e pós notícia eu vi que sob essa falha em tempo e preço ali ó ele estava sem força pra subir e eu acreditei que ele ia romper e aí eu meti uma venda ali ó desci mais meu gain ó tá vendo? desci mais meu stop gain ó 270 estiquei bastante ó apenas treze e pouco fui descendo o stop gain eu vi que o fluxo estava indo bom tá aí ó desceu rau desceu igual uma bala ó e aí nessa descida ali ele esticou até a mínima anterior aqui ó no outro a mínima anterior eu fui lá e zerei meu dedo aí ó mais 300 reais aí né no caso a gente fechou o dia na verdade com esse com essas duas operações então foi 370 reais aí hoje no bolso com dois contratinhos então acho que tá bom o financeiro até é bom tá é para o dia de ferrou a gente se expor mesmo você viu né que as primeiras operações a gente tinha que fazer 950 reais já estamos reduzindo as operações mais cautelosas fazendo ali 300 200 dessa variação né então a gente fecha hoje o nosso dia vou alimentar lá meu diário day trade 370 reais aí em duas únicas operações aí rápidas e objetivas teve mais oportunidades teve mais sexta-feira eu acho melhor a gente se preservar então aí já somando aí no nosso saldo no nosso saldo do dia volta aqui pra mim e é isso aí galera assim que nós três consistentes operamos nós estamos começando com pouco capital se expor menos controlando o risco e aí a gente consegue ali dia após dia fazendo o nosso e aí esse saldo a gente vai reaplicar isso na bolsa de valores construindo patrimônio esse aqui ainda está sendo ainda a reserva de emergência né como falei pra vocês no vídeo se você não assistiu esses vídeos vai aqui no canal procura lá os últimos vídeos do canal e você vai aprendendo ali passo a passo sobre essa nova saga com a aposentadoria com a bolsa de valores se você está gostando já deixe seu like comente nosso vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo abraço e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto